A gente aprendeu a criar regras de convivência na sociedade, na evolução da humanidade. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, as pessoas reagem. A gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem. As redes sociais, hoje eu falo, estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso.